Fala galera, então eu fiz uns vídeos aqui com a Shinobi Gatana e queria falar para vocês porquê que o cara se veste de cosplay, né, para poder cortar a garrafa. Vamos lá, quando você vai jogar bola você põe shorts de futebol, né, isso aqui é uma indumentária, seria a roupa mais próxima do que os ninjas, os samurais utilizavam. Eu não sou ninja, não sou um samurai, eu não sou japonês, não sou descendente, certo? Então cada artefato tem um porquê, né, o chapéuzinho para o cara colher, eram colhedores de arroz, né, então os caras plantavam, é o típico chapéu asiático, vietnamita, chinês, japonês. Essa é uma máscara, uma rânia que os samurais usavam, uma rânia para botar medo, né, no adversário, nada além disso, né, a máscara da academia que eu treino, da Daitengo, professor Richard. Isso aqui, perdoe o erro, é do gui, alguma coisa assim que a gente é acostumada a chamar kimono, né, mas não é kimono, kimono seria vestimenta feminina, certo? Hakama, parece uma sayona, mas não é ela, tem as duas pernas, certo? Isso aqui, para que ele serve? O samurai antigamente usava, era vestimenta comum e além dele poder esconder a base que você está. Então, conforme a pessoa que está lutando com você, seu oponente, ele pode ver a movimentação nos teus pés, ele pode já presumir o que você vai fazer, ele vai antecipar seu golpe. Com a Hakama no embaixo, que ela esteja arrastando no chão, o adversário não vê a ponta do teu pé, se ele está para frente, se ele está para o lado, então esse é o sentido básico da Hakama, certo? Então daí vem esses nozinhos, essas paradas, não sei. Tekô, Tebukuro, algo assim o nome disso aqui. O que é isso aqui? Para ver a lâmina, não vou usar o lado fio, mas além de você ter um bloqueio de espada, você tem também os dardos arremessantes, os yashuruken, os kunais, essa parte também, ela serve para defesa, para isso. E além disso, a hora que você faz o tiburi, que é essa hora que você arremete o sangue, se você tivesse cortado alguém ou limpado a espada após um corte, podem ver que nos meus vídeos de corte, sempre o acabo, já sai automático. É para você jogar essa água para baixo para não enferrujar, a espada enferruja, ela é de aço carbono, certo? Então ele serve também para dar firmeza no pulso e no antebraço. Então ele tem essa dupla função, ok? Então, aqui, ele vai ter essa função de deixar o teu pulso até mais firme, além de te ajudar no último dos últimos recursos, quando o cara chegar perto de você, um bloqueio ou uma surpresa, certo? Esse aqui é o sagio, o sagio é uma corda, nada mais é do que uma corda, que segura a sayá da espada, ela segura a sayá, que é a bainha da espada. Além disso, ela pode, se o meu tsubá, dessa espada particularmente, não tem furo, se ela for vazada, você passa por dentro e forma uma trava, ok? Então ali você formaria uma trava para segurar a espada. Embaixo da rakamá, jikatabi. Vamos pôr aqui essa mesa de trabalho, de comida, é raramente usada para comida. Então isso aqui é uma bota, que tem essa divisa aqui. Os caras olham filme para jogar estrelinha, talvez, né? Se o cara fosse o cara na shuruken, eu não treino ninjutsu, não treino ninjutsu. Apesar do meu professor ser formado, eu treino kenjutsu, ok? Mas, eu acho importante também, tanto a questão do tato no pisar, ele te dá mais segurança, te dá mais estabilidade, ela te dá o maior conforto, faz parte da indumentária. Zuki, se não me engano, se eu estiver errado, me perdoe. Não é só apenas um faixa branca. Isso é bom, né? Se é faixa branca, é uma arte. Isso aqui, ele serve como uma bandana, né? Eu que sou careca, para mim é uma bandana. Ajuda a não escorrer o suor, sangue, num campo de batalha, que nós não vamos estar no campo de batalha nesse momento com uma espada, teria com arma de fogo, mas seria, no caso, lá na era medieval. E se um dia acabarem as armas de fogo e terem que voltar para a espada, a gente já está acostumado. Também pode ser usado para enforcar o teu oponente e várias outras funções, certo? Aí, os ninjas, que no caso não é o meu caso, eles teriam, talvez, alguns bolsos ocultos com algumas faquinhas escondidas por aí, ok? Então, essa é a indumentária básica, né? Do Kenjutsu, na verdade, não teria essa dica tabi, que é a tabi externa. Então, talvez a tabi, que é uma meia que eu estou por baixo, que é uma meia como se fosse, ela tem um solado para você treinar em tatame. Então, ela tem esse furo que é importante, esse vinco entre o dedão e os demais dedos, né? Tudo isso eu aprendi pesquisando e com o meu professor, o Richard Avon, que foi quem me ensinou e vendeu, ele vende esses equipamentos. Se alguém treina e precisar de meia, meia que a gente chama aqui, né? Mas é a tabi, é essa aqui, ele tem em couro inteira. E tem uma que ela é nylon e couro, igual um coturnão mesmo, tipo o deserto, assim que é um pouco mais barato que essa. Solado também você pode escolher, eu não sei como é que funciona o esquema de solado. Hakama também, se precisar, ele vende. Então, tudo que é uniforme, se precisar, ele vende. Só essas partes aqui que eu fui buscar por fora, esse aqui foi ele também, isso aqui é dele, né? Do professor que teve a ideia, tudo, né? O chapéuzinho eu busquei por fora e a máscara, né? Então, nos demais aqui, o professor que me deu algumas coisas, outras vendeu. Beleza? Então, esse é o porquê de usar. Você entra no espírito pra fazer os cortes. Então, eu vou treinar maitai, dou aula de maitai, vou treinar maitai, boto meu calção, protetor bucal, bandagem, pronto, tô pronto. Se vai ter treino com luva, se não vai ter treino sem luva, não importa. É a tua armadura. O que que é? Uma coquilha, um calção, bandagem, protetor bucal. Aqui, a armadura é outra, certo? Isso aqui, no caso, não é uma armadura, porque daí o que que teria? O ninja, né, ou o samurai, ele não usava toda hora, igual o samurai, sim, usava aquela armadura, o yoroi na hora de lutar, mas no traje comum o cara usava assim, igual eu tô vestido sem a tabi, usava o chinelo de palha que eu tenho também. Então, esse chinelo eu vou até botar, depois um pedaço com esse chinelinho de palha. Esse é o chinelo, ó, ele seria de palha, né, trançado, quadrado. Lógico que isso aqui é moderninho, então, olha lá, o salado de borracha. Não é do tempo dos samurais. Então, o que que o ninja e o samurai sempre foram, basicamente, andaram junto. O samurai era uma função, o ninja, né? Então, algumas coisas são adaptadas. O que que o ninja é mais do que adaptação? Ele adapta o movimento, ele era espião, ele era tudo, não era do mal ou era do bem. Ele era um samurai desempenhando uma função. Então, se vocês procurarem na Netflix, tem um documentário, documentário, galera, da história, por historiadores do Japão, falando ali, tem onde tinha os ninjas, que muita gente diz que ninja não existia, que ninja é produto de Hollywood. Existia o ninja lá atrás, em Iga, Iga Ueno. Então, ali, nas montanhas, quando teve as invasões de alguns samurais, os caras andavam nas montanhas. Então, eles tinham subterfúgios diferentes, diferenciados. Então, existe já há muito tempo. Se a espada era reta, se a espada não era reta. Aí tem várias outras questões. Às vezes, eles pegavam espadas quebradas e transformavam em outras espadas. Porque uma armadura de samurai é igual uma armadura de cavaleiro. Se você tem uma Yoroi hoje, você vai pagar, no mínimo, 8 mil reais. Se você conseguir ter uma Yoroi, vindo da China. Se for japonês, esquece o preço, esquece. Então, assim, era caro, é caro e sempre vai ser caro. Então, todo mundo que luta, um camponês que luta no campo de batalha, era rico, não era. O cara ia ter, no máximo, essa indumentária. Que era, o Hakamao, os caras já usavam tradicionamento. O cara tinha o chapéuzinho lá dele de colher o arroz e colocar uma máscara. Nem sempre era bem feita, era algo para assustar o inimigo. Então, ele não teria toda essa indumentária, todo esse complemento. É o que eu tenho estudado, galera. Então, assim, pode ter divergência, pode... Ah, eu achei isso, eu achei aquilo, maravilha. Então, tem vários segmentos de estudo em relação aos ninjas, aos samurais, né? Então, mas por que você se veste? Porque eu não vou cortar de calça jeans, porque eu não estou afim. Porque eu quero me vestir, eu quero entrar no clima da parada. E aí você se foca, você limpa a tua mente. E é uma coisa que, para mim, tem feito muito bem, muito bem. Então, não é cosplay, tudo que eu tenho aqui não é real, não é do Japão. Não vou em eventos vestidos de cosplay, nada. Se pagarem muito bem, eu vou. Então, tudo que eu tenho aqui é funcional. É funcional, minhas espadas são funcionais. A única espada que não é funcional, seria essa que é funcional, porque ela é de treino. Ela só não corta, certo? Ela não corta, mas ela é funcional para o treino. Então, ela é uma espada para treinar, que você não tem fio. Então, ela é uma espada para treino, apenas isso. Então, essa seria uma katana, ok? Sendo a Shinobi Katana, eu vou fazer um vídeo específico só dela. Beleza? Obrigado.